Estamos celebrando um grande acontecimento que mudou a história da humanidade, Jesus que veio morar conosco, por mim, Jesus não quer nascer num presente, como naquela ocasião, quer nascer no meu coração, no seu coração, vamos nos preparar para o seu caminho, feliz Natal. Cristo renascerá em nossos corações, que isso possa despertar o melhor que há em você e em sua família, são os votos dos padres da paróquia Santo Antônio, a todas as nossas comunidades pastorais e movimentos, e um 2023 repleto de saúde e muitas realizações, que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós da paróquia Nossa Senhora da Lapa desejamos a vocês um feliz Natal e um próspero ano novo, que a vinda do Menino Deus aos nossos corações possa trazer muita luz, paz, amor e prosperidade para o nosso ano que vai começar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. Que o nosso coração possa ser como esta manjedoura, que vai apoderar a palavra, o verbo, o verbo eterno do Pai, Cristo. Deus abençoe a todos, e um santo Natal. Paz e bem. Se tomarmos o Menino Jesus nos nossos braços e nos deixarmos abraçar por Ele, nos dará a paz do coração, que jamais terá fim. Feliz Natal. A paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, da Diocese de Santos, quer desejar a você um feliz Santo Natal. Eu sei que estamos passando tempos difíceis, e talvez o teu coração esteja triste e amargurado por algum motivo, talvez a partida do Mente Querido. Mas lembre-se, você entregou o seu Mente Querido para Deus e não para a morte. O seu Mente Querido vai celebrar o Natal no céu, e você vai celebrar aqui na Terra. E nessa comunhão de amor, o céu e a terra se unem. O Deus desce do céu para se fazer presente e nos unir, como igreja, como comunidade. Então, Feliz e Santo Natal. E não deixe de celebrar esse Natal, que é deixar Jesus nascer no seu coração. E nesse nascimento, Ele vai te abençoar, Ele vai te curar e vai te fazer feliz. Feliz e Santo Natal. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Natal.